Fala pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá? Pra dar aquela força. Comenta já no início do vídeo, que isso fortalece muito o nosso engajamento aqui no YouTube. E vamos lá. Sempre eu coloco uma meta de likes aqui nos vídeos, tá? A meta de hoje vai ser de 100 likes, então já deixa aquele like pra fortalecer aí. E bora pro conteúdo principal. Hoje, pessoal, a gente vai falar de várias coisas nesse vídeo aqui, tá? Algumas novidades que eu tenho pra trazer pra vocês. E outras relativas ao chat EPT na sua versão 4, que é a versão paga. Com as novidades que eles implementaram e que eu falei no vídeo anterior aqui pra vocês. Beleza? Então eu vou estar mostrando aqui algumas das melhorias que teve. E dos recursos que já estão disponíveis aqui. Pra quem tinha dúvida, quem queria utilizar. E tá podendo mexer aí nas funcionalidades. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho pra trazer pra vocês é uma aplicação que eu fiz. Que eu vou mostrar que ela tá disponível já comercialmente. Pra o Google Maps, tá? Então, se você tem o interesse nos dados do Google Maps, tá? E filtrar ali dados de milhares de empresas que aparecem aqui na exibição. Essa ferramenta, ela faz justamente isso, tá? Eu tenho aqui a pasta dela já, que é o que você recebe. Assim que você obtém a ferramenta. E é bem simples, tá? Então eu vou fazer uma demonstração aqui rápida pra vocês, né? Poderem entender o funcionamento. Você vai clicar aqui, já tem um vídeo, tá? Explicando tudo. Você vai clicar aqui no ícone. Ele vai abrir a interface aqui, tá? Aqui vocês vão digitar o termo de busca que vocês digitariam normalmente ali dentro do Google Maps, tá? Quando você faz a pesquisa, quando você busca por um estabelecimento específico, um segmento que você quer procurar ali. Você vai colocar aqui o termo. A quantidade de scrolls, quanto maior você vai obter mais dados na sua planilha final, que ele vai gerar aqui, né? Então, eu aconselho colocar um número de 30 pra cima, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, odontologia. Odontologia, ok. Colocar aqui São Paulo. Você pode segmentar pro estado também, pro cidade, sei lá. São Paulo, Ceará, qualquer estado, cidade, você pode estar colocando aqui. E a busca, né? Ou simplesmente só a busca, tá? Como se vocês estivessem digitando normalmente ali no Google, beleza? Vou colocar aqui o número 30. Aqui o user agent, ele é opcional, tá? Você usa de forma opcional. Você insere o user agent do seu navegador principal, se quiser. O nome do arquivo, ele... Você pode escolher clicando nesse botão, tá? Vindo aqui pra a aba da área de trabalho, coloca, sei lá, qualquer nome. Vou colocar aqui, ó, teste, aplicação. Tá? Sem acento mesmo. Só vou separar aqui com o underline. Dá um save. E ok. Clicando aqui, ele já inicia a coleta das informações, tá, pessoal? Essa opção que eu botei aqui é uma opção que mostra o Google Maps ali abrindo e você podendo ver o que o bot tá fazendo, né? Podendo entender o que a automação tá fazendo ali pro usuário, beleza? Se a gente deixar desmarcado, ele não aparece. Ele só vai aparecer aqui a janelinha do terminal do Windows, que é aquela tela preta. Você minimiza e deixa ele ali coletando as informações, beleza? Então, vamos dar um play aqui, ó. Esse AMOS, ele mostra a mensagem. Que a automação tá em andamento. Abre aqui, ó, o CMD. Você pode minimizar, tá? CMD aqui. Ele vai ficar ali coletando os dados. Você pode fazer qualquer outra coisa no seu computador, tá? Ir pro Google. Fazer qualquer coisa mesmo. E aí, ele vai tá coletando ali os dados enquanto isso, beleza? Eu poderia fechar aqui, ó, essa aba do Google Maps. Ela não é necessária. Ele abre um outro navegador ali, tá? E aí, ele vai tá coletando os dados e gerando o arquivo final. Se ele não encontrar as informações, ele vai retornar uma mensagem aqui pra você. Que ele não encontrou as informações, tá? Por quê? Porque algumas das informações, elas não vão ser pegas ali do Google Maps. Porque a estrutura de página, ela muda o tempo todo aqui. Então, é impossível você conseguir coletar exatamente todos os dados que aparecem na página. Aqui, ele gerou, tá? Automação concluída, arquivo salvo, tá? Ele já entregou aqui o arquivo, ó. Tá? Então, ele já colocou o arquivo aqui pra gente. Mas, como eu dizia, é impossível você raspar todas as informações que estão aqui. Porque a estrutura de página, até se você der um Ctrl Shift E aqui, ó. No Google Maps, ela muda de tempos em tempos, tá? Então, os seletores, eles são todos assim, ó. Em formato de código, aleatório. Aqui, ó. H, K, 4, X. Então, ele muda sempre. Eu fiz uma implementação no código pra ele poder contornar essas situações. Então, ele raspa o máximo de informação mostrada ali dentro do Maps. Beleza? Tanto que vocês podem até ver clicando aqui. O navegador abrindo ali, ele puxando as informações. Beleza? Como a gente vai demonstrar daqui a pouco. Mas, ele já gerou aqui, tá? Nossa planilha final, que é a teste-aplicação. É essa aqui. A gente pode vir aqui no Google, ó. No Google Sheets, tá? Vou criar uma nova planilha em branco. E vou subir o arquivo pra cá, tá? Ela é gerada inicialmente em arquivo CSV. Mas, você pode utilizar o arquivo xlsx, que é o arquivo do Excel, pra poder estar implementando em qualquer meio que você vai utilizar. Um software que receba planilhas do Excel. Então, automação de envio de e-mail ou de mensagens por WhatsApp, né? Já que ele capta os números também em massa, tá? Importamos aqui o arquivo. Ele vai aguardar alguns segundos, como o Google sempre faz, e carregar aqui a página com os dados. Beleza? Então, aqui. Ele carregou, tá? Como a gente procurou por odontologia, ele procurou as clínicas odontológicas ali do estado de São Paulo, tá? E puxou aqui, ó. A base de dados, tá? Puxou 50 linhas, porque a gente colocou aqui 30, né? No scroll. Então, ele foi fazendo scroll ali na página e puxando os dados que ele encontrava. Como eu disse pra vocês, mesmo ele fazendo scroll, não significa que ele tá pegando todos os dados que são exibidos ali por conta dos seletores da estrutura que o Google dificulta na hora da raspagem. Então, ele meio que embaralha as informações. Então, a nossa automação é fixa pra um tipo específico de informação que ele tem aqui, que ele consegue encontrar um padrão e puxar, tá? A informação da empresa. Então, o que é que ele traz? Ele traz o site, tá? Que tiver ali, seja Instagram, seja o site mesmo que a pessoa colocou, o link do Google. Então, você tem aqui a página de onde aquela informação foi retirada no Google. Aqui onde ele tem endereço, o que é que acontece? Esse endereço aqui, perceba que ele mostra aqui, ó. Endereço, dentista, traço, e aí vem a informação. Dentista, traço, informação. Então, ele pega sempre, né? Ele pega sempre a informação que vem aqui, que é o começo do texto do endereço, tá? E como o Google, ele divide, se a gente até procurar aqui, ó. Como o Google, ele divide essas informações, ele fraciona aqui dentro das dives. É porque tem muita dives, tá, pessoal? Se vocês olharem aqui, ó. Ele pega o primeiro. Então, a nossa atualização da V1.0, ela traz isso aqui com o nome de endereço. Mas você pode mudar, por exemplo, e colocar assim, tipo estabelecimento, tipo negócio, beleza? Então, você pode colocar isso aqui, tá? Que ele já vai rotular, normalmente, e baixar aqui a sua planilha do Google, tá? Na versão 2.0, o nome desse campo já vai estar trocado, tá? E detalhe, pessoal, quem tiver a versão 1.0 agora, vai ter a versão 2.0 sem nenhum custo, tá? Adicional. Assim que sair a atualização, a pessoa que já tem a versão 1, que já estão utilizando a versão 1, vai ter acesso à versão 2.0, beleza? Então, você vai conseguir coletar milhares de dados, tá? Com essa ferramenta aqui. Além da versão dela aqui no Python, a gente também tem a versão no Automa, tá? Onde eu criei aqui, ó, onde ela é fracionada em duas etapas. Aqui, ó, Gmaps Extrator de Code, a 0.1 e a 0.2. E o que é que ela faz? Eu vou voltar o scroll aqui do mouse, nesse caso, aqui para a página. Você vai vir aqui, vai fazer a sua pesquisa normalmente no Google, tá? O termo de busca que você quiser. A gente vai clicar aqui, ó, por exemplo, na 0.1 Gmaps. Clicamos aqui, ele vai iniciar, ó, o scroll, igual ele faz ali na outra automação que a gente tem aqui do app, tá? Ele vai puxando ali, ó, para baixo e vai coletando as informações para a gente, beleza? Então, ele vai puxando ali e, ao final, ele já abre aqui a tela do download para você, te enviando um arquivo aqui na versão do Automa. Beleza? Então, aqui, ó, link empresa 03. Ok. Clicamos aqui. Temos os dados também. Só que, diferente da outra, esses dados aqui, eles são links, tá? Porque eles são links que vão ser utilizados pelo Automa na segunda fase da automação, que é essa aqui, ó, 02. Onde ele, de fato, vai estar acessando as páginas aqui no seu navegador e raspando as informações que estão presentes ali em cada uma delas. Então, aqui, ele pegou essa, ele pegou essa loja, esse estabelecimento aqui, ó, clínica odontológica, ele viria aqui e rasparia dessa estrutura de página as informações. E aí, o Automa, ele faz um loop abrindo uma nova aba, excluindo essa daqui e puxando a informação e, assim, repetidamente, até ele ter todos os dados que são necessários ali para montar a sua tabela, beleza? Então, o que é que ocorre aqui? Se a gente fizer aqui, ó, a gente ligar aqui a automação 02, por exemplo, ele vai iniciar aqui, ó, ele vai começar, tá? A raspar os dados que você tem aí na sua tabela, beleza? Então, aqui, ó, pode ver que ele está percorrendo, o Automa está ligado, o símbolo aqui é azul, tá? E ele vai percorrendo ali os dados, tá? Extraindo as informações do Google, tá? Agora ele já está pegando o nome do endereço, dentre outras informações. Então, a gente tem essas duas versões, tanto para quem quer usar no navegador, quanto para quem quer usar também como um app no Windows mesmo e utilizar ali, beleza? Então, eu vou dar um pause aqui na automação, tá? Vou parar ela aqui. Deu um stop. Fechar isso aqui. E é isso, tá, pessoal? Nessa parte do vídeo até aqui, era essa novidade que eu tinha para trazer para vocês, assim. A gente trouxe o Casa dos Dados recentemente, né, onde ele extrai também as informações ali. Muita informação que está presente no site, coloca numa tabela, já planifica os dados todos, deixa no jeito ali para você utilizar da forma que você quiser, tanto em análise de dados, quanto também em prospecção, né, marketing, dentre outras coisas. Então, ele já fica a tabela pronta ali com milhares de informações para você utilizar da forma que bem entender, beleza? Então, ele raspou ali os dados. Depois, para você que vai utilizar a versão do Automa, que quiser estar adquirindo a versão do Automa, você só iria rodar um código ali, um bloco também do Automa que ele já iria baixar, né, a versão também com os dados ali da sua automação e você poderia ter a planilha em formato CSV no seu computador, que você pode converter para JSON, converter para XLSX, qualquer outro formato de arquivo, beleza? Então, é isso, tá, pessoal? Só para encerrar aqui essa parte do vídeo, para a gente não ficar com o vídeo muito longo, ainda aqui no app, a gente tem a versão que visualiza o navegador. Então, eu deixei essa versão aqui, ó, essa checkbox, que se você clicar nela e ativar, o software, quando ele iniciar, ele vai entender que você quer visualizar o navegador, tá, se iniciando ali, e aí ele vai mostrar o navegador para o usuário, tá, o robô fazendo as coisas ali e começando a automação, beleza? Então, se eu clico aqui, por exemplo, eu não vou nem mudar os parâmetros que eu tinha colocado anteriormente, tá, vou até colocar aqui, ó, loja de roupa feminina, tá, e aí você coloca o estado, cidade, se você quiser ainda, tá, vou colocar aqui, ó, São Paulo, ok? Pode colocar Ceará, qual que é a sua cidade, estado, enfim. Aqui, vou dar um iniciar, tá, ele vai iniciar aqui, não mudei o scroll, deixei como tá, aqui eu minimizo a tela preta e aqui ele abre, ó, o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado, tá? Eu tô camuflando só essa parte aqui, enquanto ele ainda não pesquisa por São Paulo, né, já pesquisou aqui, então agora vocês podem ver, ele vai puxando ali, ó, as informações, tá, vamos arrastar aqui para o lado, ó, para vocês visualizarem também o software aqui, então ele vai fazendo scroll aqui, como vocês podem ver, ó, como a gente colocou o número 30, ele vai fazendo 30 scrolls, puxando ali os dados aqui, beleza? Ao final ele já vai escrever aqui que foi criado o arquivo, né, foi gerado o arquivo, ele vai sair com o nome de teste, é, teste de aplicação, porque a gente não mudou, né, então ele vai gerar o arquivo com o nome de teste de aplicação, tá, aqui, infelizmente os dados não foram encontrados. Então mesmo ele puxando ali, pessoal, a informação, ele vendo que tem aqueles dados ali na página, ele não trouxe os dados dessa vez, por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, a estrutura de páginas ali do Google Maps, ela é diferente, ela se modifica a cada momento que o usuário está utilizando, tá, cada tipo de usuário que acessa o Google Maps, ele modifica as classes ali, tá, as classes que aparecem ali das empresas, no HTML, quando a gente dá um Ctrl Shift E, elas se modificam, então o nosso bot, ele tem um padrão, então muitas das vezes vocês vão procurar alguns tipos de estabelecimento e ele não vai trazer os dados, ele vai trazer aqui, infelizmente os dados não foram encontrados, tá, então já adianto isso daí para vocês, beleza? Então, pessoal, vamos aqui analisar a versão GPT-4, né, do chat GPT, com as principais novidades, né, agora que eu já mostrei para vocês aí o app, a questão do Google Maps, a gente vai estar fazendo um giro aqui para finalizar esse vídeo, falando das novidades aqui. Bom, eu estou com a versão paga do chat GPT, que é a versão Plus, tá, antes da semana anterior a esse vídeo aqui, né, que eu estou gravando hoje, dia 12, eu já postei um vídeo já sobre as novidades do chat GPT aqui no canal, antes desse, então dá uma olhada para você ver o que é que tem de novo, tá, e o que é que ocorre? Nessa versão nova, eles disponibilizaram aqui uma aba chamada Explore, que anteriormente ainda não tinha, né, para os usuários, além de outros recursos que eu vou estar mostrando a partir de agora. A gente só vai estar fazendo um giro aqui, tá, pessoal? Vai vir outras aulas aqui no canal, estou planejando uma playlist já, que já começou a ser gravada tanto para lá, para o Zona Automaker, que é a nossa comunidade de automação e tecnologia, primeiro link da descrição se você quiser conhecer, quanto aqui no canal também, onde vai ter uma playlist completa com coisas que vocês vão curtir muito aqui com relação ao chat GPT, beleza? Clicando aqui no Explore, ele vai aparecer essa aba aqui para a gente, tá? Então aqui, o que é que ele mostra? My GPTs, ou seja, meus chats GPT, minhas versões do chat GPT. Aqui abaixo, ele coloca para o usuário normal as versões que são implementadas pela OpenAI mesmo, que vai estar padrão para todo mundo que assina aí a versão do GPT+. Então eles já colocaram aquela versão de gerar imagem no chat, que eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Eles colocaram um recurso para análise de dados que é fantástico, que é um dos que eu já estou usando, ele já está até aqui, no recentemente usado, que é muito bom mesmo para você que trabalha com dados, eles utilizam muita análise no seu dia a dia. GPT Clássico, que é uma versão antiga do GPT-4, uma mais recente que a gente estava utilizando aí, né? Antes dessa atualização da OpenAI. E outras coisas que a OpenAI implementou aqui, Game Time, The Negotiator, que é bots especializados em coisas específicas, né? Então, negociação, coisas de advocacia, de lei, né? Outros específicos para imagens, geração de imagens. Então ele já tem alguns parâmetros ali prontos para o chat GPT usar os recursos ali que ele já tem especificamente para alguma coisa voltado a explorar uma determinada área específica, beleza? Então aqui, já aparece aqui acima para a gente uma função bem interessante. Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, né? A OpenAI disponibilizou agora a opção de você criar uma versão do seu chat GPT que pode estar disponível na loja deles para venda. Então você simplesmente vai clicar na aba Explore, vira aqui nesse mais, tá? E aí ele te joga para essa tela aqui, To Create, tá? Então você vai ter aqui o chat GPT Builder, tá? E aqui ele diz, ó, olá, eu posso te ajudar a construir a sua versão do chat GPT. E mais alguns detalhes aqui. Aí você vai passando algumas instruções para ele aqui na criação e ele vai te ajudando com isso. No Configure, você vai configurar esse tipo de chatbot que você está criando. Então você vai colocar o nome, a descrição, as instruções, que no caso seriam as regras de como esse bot vai agir ali. Iniciadores de conversa, que esse ponto aqui eu ainda não testei muito, vou estar dando uma olhada mais a fundo para trazer aqui para vocês. Conhecimento, tá? Que ele vai ter, então você pode ir para PDFs, arquivos com informações interessantes para que ele analise isso e embase o conhecimento dele para agir ainda mais no seu chat ali. Isso é muito interessante, pessoal, porque é isso que vai diferenciar o seu tipo de chatbot, sua versão do chatbot, de outras pessoas. Então os dados que você enviou aqui nos arquivos que você forneceu para ele, para estudo, é que vai ditar a forma de como ele vai ser eficiente ali para o usuário e como ele vai agir de acordo com aquilo que o usuário pedir. A gente também tem outros recursos aqui como Web Browsing, que ele vai procurar coisas na internet juntamente com o conteúdo que ele já conhece, que você já definiu aqui em cima. Geração de imagem por DAOLE, se você quiser se desativa isso aqui para que o usuário não gere imagens no seu chat, tá? Interpretador de código e dentre outras coisas mais, beleza? Aqui a gente pode adicionar mais ações e basicamente essa é a nova funcionalidade que está sendo trazida aí para o GPT-4, beleza? A loja que eles vão lançar, que é a Open Eye Store, né? Que seria uma versão parecida assim com o que é a Apple Store da Google, onde você baixa os seus apps, vai ser lançada em dezembro, né? Pelo que tudo indica. Dezembro desse ano. E vocês vão poder estar já colocando as versões dos bots disponíveis. É tanto que essa novidade aqui está em beta. Então eles já disponibilizaram para ver como é que as pessoas vão começar a utilizar e aí sim eles vão estabilizar a versão assim que eles lançarem já a loja da Open Eye, beleza? Vamos para um exemplo prático aqui só para a gente finalizar a aula, tá, pessoal? Vai ficar um pouquinho longa, mas enfim. Aqui, o que é que ocorre? Se eu jogar, por exemplo, aqui nesse Data Analysis... Vou jogar isso aqui para o lado, tá? Se eu jogar aqui para ele um arquivo, por exemplo, que eu tenho aqui no meu PC... Vou procurar aqui, ó. Arquivo do Orkana. Isso aqui são dados que eu coleto do site do Orkana, onde eu tenho informações sobre serviços que estão sendo divulgados ali no site do Orkana. Então se eu jogo isso aqui para cá, ele vai ler esse arquivo. Eu vou dizer assim... Me informe sobre esse arquivo, tá? Então eu dou um Enter. Ele vai ler aqui a minha tabela, tá? E vai explicar pontos específicos sobre esse arquivo. Então ele começa aqui, ó, análise, tá analisando, né? E aí ele te fornece já um retorno aqui sobre os dados que estão ali. Então ele diz, você tem uma planilha com o título dos projetos que estão no Orkana, né? O site do Orkana, ele fala aqui, ó, provavelmente a Orkana, os campos, né? As colunas que estão ali naquela tabela. E aí você pode pedir aqui, ó, qual dos serviços listados tem uma maior remuneração? Então ele vai te dizendo aqui, ó, com base nos dados que estão ali, que é essa tabela aqui, ó, Torkana, tá? Eu forneci ali para ele. Ele vai colocando aqui, ó, para determinar qual dos serviços listados tem uma maior remuneração, precisamos analisar a coluna remuneração. Se a coluna contém faixa de valores, então podemos abordar isso de duas maneiras. Se considerando o valor máximo da faixa ou considerando o valor médio da faixa de remuneração. Aqui, ó, vou proceder com a primeira opção, que é considerar o valor máximo de cada faixa de remuneração, pois isso nos dará uma ideia do potencial máximo de ganho, tá? Então ele vai analisar isso com base nos dados que você forneceu e aí te retornar esses resultados, tá? Então ele fez aqui e aí ele vai listar aqui para a gente ao que tudo indica, né? Então ele diz aqui, ó, serviço listado com a maior remuneração máxima dos fornecidos é a configuração de tag manager de um e-commerce com a faixa de remuneração entre 250 dólares e 500 dólares. O valor máximo dessa faixa é de 500 dólares. Ele mostra aqui para você que dos serviços que estão sendo listados no Orkana, esse é o que tem maior remuneração, beleza? Então se você passar uma base de dados, sei lá, com mil serviços que você coletou do site do Orkana para análise, ele vai fazer uma média ali, dependendo do que você pedir, da forma que você pedir para ele analisar esses dados e trazer os resultados para você, tá? Então isso é fantástico, tá, pessoal? Economiza muito tempo quando você precisa analisar dados e saber coisas, principalmente para a tomada de decisões numa empresa, que você pode estar utilizando para qualquer setor. Aqui a gente só utilizou esses dados como exemplo, tá? Para uma tabela que eu tinha aqui, uma planilha, para a gente estar fazendo essa análise, mas você, seja de qualquer setor, setor imobiliário, setor de engenharia civil, setor de, sei lá, advocacia, qualquer coisa, você pode estar injetando dados aqui e obtendo essas análises, beleza? Tudo vai depender das perguntas que você faz e do seu domínio sobre a área de dados, do seu conhecimento sobre as perguntas que você deve fazer e as análises, como elas devem ser feitas para que você consiga tirar ali insights, informações nas análises de dados que você fizer aqui com base no GPT, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula aí, das ferramentas novas que a gente criou, tá? Deixe seu like, a meta de likes de hoje vai ser de 100 likes, tá, pessoal? Então, eu conto com vocês para bater essa meta aí. E é isso, essas foram as novidades do vídeo de hoje, tá? Entra no nosso grupo do WhatsApp, que está aí na descrição, totalmente gratuito, por lá você faz um network com o pessoal todo da nossa comunidade aqui do canal, que está ativamente construindo ferramentas novas, fazendo automações e várias coisas que a gente mostra por aqui. E é isso, valeu e até o próximo vídeo, onde eu vou estar trazendo muito mais conteúdo prático sobre o uso do chat EPT e outras coisas mais para vocês. Bom domingo, fiquem com Deus e fui!